Baby Buzz! Clica aqui pra se inscrever! O museu está fechado. Funcionários no prédio, por favor, apaguem as luzes. Kiki! Hora de ir embora! Tô indo! Bum, ba-bum, bum, bum, ba-bum Bum, ba-bum, bum, bum, ba-bum Aqui, imossauro! Eu uso a minha cauda! Anquilosauro! Eu quero algumas plantas! Anquilosauro! Eu estou vivo! Está vivo os seus ossos, xion, xion, xion Está vivo os seus ossos, xion, xion, xion Bum, ba-bum, bum, bum, ba-bum Bum, ba-bum, bum, bum, ba-bum Bum, ba-bum, bum, ba-bum Bum, ba-bum, bum, 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 ba-bum Bum, ba-bum, bum, 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 ba-bum Os dinos estão vivos! Eu uso a minha cauda! Os dinos estão vivos! Eu tenho um longo pescoção! Os dinos estão vivos! Eu tenho patas grandes! Os dinos ganharam vida, xia, xia, xia Os dinos ganharam vida, xia, xia, xia Vamos dançar! Bum, ba-bum, bum, bum, ba-bum Bum, ba-bum, bum, bum, ba-bum Viva! Hoje, alguns amigos legais estão aqui para conhecê-los Oh! Vamos descobrir quem eles são! Está bem! Adivinhe quem sou! Estão prontos? Adivinhe quem sou! Vamos começar! Dentes afiados e uma cauda longa Quem sou eu? Quem sou eu? Mordendo, mordendo Com a boca enorme Quem sou eu? Quem sou eu? Eu amo o caça! Eu amo o carne! Quem sou eu? Quem sou eu? T-Rex! É o T-Rex! Rau, rau, rau! T-Rex é tão legal! Dentes afiados e uma cauda longa Com a boca enorme T-Rex! Eu amo o T-Rex! T-Rex é tão legal! Um pescoço fino e um bico longo Quem sou eu? Quem sou eu? Batendo, batendo minhas grandes asas Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu amo voar Eu amo o céu Quem sou eu? Quem sou eu? Pteranodonte! 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 Pteranodonte é tão legal! Pescoço fino e um bico longo 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 Pteranodonte! Amo pteranodonte! Pteranodonte é tão legal! Cabeça redonda e boca pontuda Quem sou eu? Quem sou eu? Ush! Ush! Chifres afiados! Quem sou eu? Quem sou eu? Eu amo plantas! Eu amo vegetais! Quem sou eu? Quem sou eu? É o Triceratopis! Rau, rau, rau! Triceratopis é tão legal! Uma cabeça grande! Boca que parece rico! Chifres afiados! Triceratopis! Amo Triceratopis! Triceratopis é tão legal! T-Rex! Pteranodonte! Triceratopis! Eu amo eles! Amo dinossauros! Eles são tão legais! T-Rex! Pteranodonte! Pteranodonte! Eu amo eles! Amo dinossauros! Eles são tão legais! Meu chifre tipo galhata é o melhor! Não! Meu chifre curvado é o melhor! Meu chifre pontudo é o melhor! Vamos lá! Manda ver! Manda ver! Vamos lá! Não! Minha mochila! Me devolve! Mas o que é isso? Todos os lanchos dessa mochila são meus! Ai! Meu lanchinho! Pare! Devolva a mochila para eles! Chifre pontudo! São chifres! Chifre curvado tenho! São chifres! Um chifre longo e rendo! São chifres! São chifres! Somos rinocerontes! Com chifres incríveis! Chifres pontudos nos narizes! Senhor rinocerontes! Senhor rinocerontes! Senhor rinocerontes! Senhora rinocerontes! Rinocerontes! Chifre pontudo é o melhor! Lá, 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 chifres! Não! Minha mochila! Somos bufalos com chifres incríveis! Chifres curvados na cabeça! Bufalos! Senhor bufalo! Bufalo! Senhora bufala! Bufala! Com chifre curvado é o melhor! Lá, 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 chifres! Somos cervos com chifres incríveis! Como galhos na cabeça! Como abri! Senhor cervo! Senhora cerva! Cerva! Nosso chifre longo é o melhor! Lá, 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 chifres! Chifre pontudo! São os chifres! Chifre curvado tenho! São os chifres! Um chifre longo e reto! São os chifres! São, 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 são os chifres! Todos são os melhores! Todos são os melhores! Todos são os melhores! Melhores! Obrigado, pessoal! Seus chifres são incríveis! Nós também achamos! Nossos chifres são os melhores! Eu quero ser policial! Din, din, din! Seja bem-vindo à área de experiência policial! O policial Kiki presente! Oi, policial Kiki! Eu vou ajudá-lo a vestir a sua farda! Tá legal! Hora de me trocar! Lançou o policial Kiki! Como é que eu estou? Fico bem com essa farda? É claro, policial Kiki! Me apresentando! Os policiais usam fardas com caps quando estão em serviço! E eles também usam alguns itens! Os rádios são usados para se comunicarem uns com os outros! E tem as algemas, cacetetes, armas e apitos! Os policiais usam o apito quando pegam os vilões! Agora o policial Kiki está pronto para te ajudar! Policial por um dia, vamos lá! Eu sou um policial Com uma farda bem legal Equipamentos vou usar Sou o melhor policial Eu sou um policial As pessoas vou salvar Chame quando precisar É o meu filho! Eu não consigo achar meu filho Me ajude, por favor! Não se preocupe! Sou o melhor policial Eu sou um policial As pessoas vou salvar Chame quando precisar Vou levar você para sua mãe Meu filho! Muito obrigada, policial Sou o melhor policial Ladrão, alguém pega ele Deixa comigo! Eu sou um policial As pessoas vou salvar Chame quando precisar De pequim Sou o melhor policial Policial Kiki Você é o melhor Eu me diverti tanto Existem tipos de policiais Para diversas coisas A polícia ferroviária Cuida da segurança Dos trens A polícia de trânsito Cuida da segurança Do trânsito E a polícia aeroportuária Cuida da segurança Dos aeroportos E dos aviões Uau! Eu não sabia De tudo isso É interessante Policial por um dia Missão cumprida Você ganhou Um emblema de policial Hehehe 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 Uau! A área de experiências De bombeiros Hehehe Hehehe Uau! Uau! Ding, ding! Bem-vindos A área de experiências De bombeiros Bombeiros? Bombeiros? Legal! Vou apagar incêndios! Vamos vestir As nossas patas Uh! Vamos lá! Hehehe 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 As patas e capacetes De proteção Os bombeiros precisam De equipamentos especiais Para cumprir seu dever São as luvas Botas E máscaras Para respirar Roupas anti-chamas Luvas e botas Mantém os bombeiros Seguros do fogo E de outros líquidos Perigosos Eles usam óculos De proteção E máscaras Com seus capacetes Para ficarem a salvo De gases tóxicos Lanternas em cada lado Do capacete São usadas Quando está escuro E o mais importante É o equipamento De respiração Ele ajuda os bombeiros A respirar com segurança Quando trabalham Uau! Os bombeiros Precisam de muitos Equipamentos Uhum! Muito legal! Timmy! Vamos começar agora mesmo Está bem! Bombeiro por um dia Vamos lá! Hehehe Eu sou um bombeiro Eu sou um bombeiro Eu sou um bombeiro Ui 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 Eu sou um bombeiro O meu traje eu vou vestir Coloco o meu capacete Oh não! Esperem por mim! Rápido, rápido Já vamos chegar Rápido, rápido Vamos ajudar Rápido, rápido Ervindo a estrada Jim, está tudo bem com você? Eu estou bem Eu sou um bombeiro O caminhão eu dirigi Fique calmo, estou aqui Essa não, eu apertei o botão errado Rápido, rápido Tenho que correr Rápido, rápido Eu vou resolver Rápido, rápido Vou ligar a água Está bem? Eu estou bem Eu sou um bombeiro Hoje eu não acertei Me desculpem Me desculpem Meus amigos Eu os decepcionei Dá fogo, cuidado Tô pegando fogo Cuidado Emergência Eu estou indo De pressa, corre Rápido, rápido Rápido, rápido Tenho que correr Rápido, rápido Eu vou resolver Rápido, rápido Usando um chico Apaguei o fogo Oh, fogo Apaguei o fogo Meus parabéns, time Você é demais Bombeiro, time Obrigada Viva, seu bombeiro Bom dia Foi muito legal Nossa, os bombeiros São incríveis Os bombeiros Fazem outras coisas Também Outras coisas? Além dos bombeiros Apagarem incêndios Eles ajudam as pessoas Quando tem um terremoto Uma inundação Ou um acidente de carro Uau! Por isso os bombeiros Precisam ser fortes E estar sempre prontos Para qualquer situação Bombeiros Bombeiros são grandes heróis Bombeiro por um dia Missão cumprida Vocês ganharam Um emblema de bombeiro Ha ha! Eba! Que trabalho Eu vou escolher? Bem-vinda À área de experiência médica Médica? Espera, Mimi Você precisa Da roupa de médica Ah, desculpe Eu esqueci Ha 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 Aham Hora de me trocar Ha ha! Ah! Ah! Agora é só Doutora Mimi Ha 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 Os médicos usam Jalecos brancos Por cima das suas Próprias roupas Então eles recebem Os pacientes Para uma consulta Ah! Ah! Você sabe como usar Esses itens? Ah, eu sei Um termômetro É usado Para verificar Sua temperatura He he Ah! E isso é... Ah! 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 A garganta Agora eu já sei Como usar tudo isso Médica por um dia Vamos lá Ha 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 Você já está bem Descanse um pouco Doutora Mimi Está indo ao trabalho Como você se sente hoje Eu sou a Doutora Mimi O alarme de emergência Acabou de tocar E eu já cheguei Para chegar Vai! Vai! Seus batimentos Eu vou monitorar Tum, 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 tum Você já vai melhorar O alarme de emergência Acabou de tocar E eu já cheguei Para chegar Vem! Vem! Seus batimentos Eu vou monitorar Calma, você vai ficar Vem! Você já vai melhorar Não aperte o botão do alarme Só por diversão O alarme de emergência Acabou de tocar E eu já cheguei Para chegar Vem! Vem! Emergência Eu vou tratar Seu dodói Sua perna Vou empaixar Você vai melhorar O alarme tocou É uma emergência A doutora já vai chegar Você já vai melhorar Prontinho! Está tudo bem agora Fique tranquilo e descanse Eu me diverti muito Você sabia que existem Diferentes tipos de médicos, Mimi? As crianças doentes Precisam consultar um pediatra Quando você precisa Verificar seus dentes Você vai ao dentista Quando tem problemas nos olhos Você vai ao oftalmologista Os médicos ajudam Muitas pessoas doentes Que legal! É mesmo! Médica por um dia Missão cumprida! Você tem um emblema de médico! Êêêê! É! Legal! Legal! É! Wiu, wiu, wiu Crime vou investigar Wiu, wiu, wiu Bem depressa vou chegar Wiu, wiu, wiu Sou a valente Super policial Vrum, 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 vrum Rápido vou correr Proteger a cidade É o meu dever É! Onde está ladrão malvado Malvado Você não vai fugir De mim Meu, meu! Esquerda! Wiu, wiu, wiu O criminoso vou pegar Wiu, wiu, wiu Vamos lá! Oh, yeah! Oh, yeah! Ninguém vai me defender Oh, yeah! Oh, yeah! Rápido vou correr Rápido vou correr Proteger a cidade É o meu dever É! Parado ladrão malvado Você não vai fugir De mim Wiu, wiu, wiu O criminoso vou pegar Wiu, wiu, wiu Pare onde está Vou, 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 vou Vou te pegar Vou, 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 vou Vou te pegar Esse é o meu ajuda Pode deixar Brum, 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 brum Nós vamos te deter Proteger a cidade É o nosso dever É! Parado ladrão malvado Você não vai fugir De nós Super policiais Super policiais Super policiais Somos os valentes Super policiais Super policiais Não, estou com tanta fome Não, estou com tanta fome Oh, que cheiro bom Uau Vou esconder o bolo E fazer uma grande surpresa Para Miu Miu Opa, já está na hora Vou lá buscar a Miu Miu Não, não, não Não, não Hickory Dickory Duck O lobo subiu no telhado Bateu uma ara O lobo caiu Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck O lobo subiu no telhado Bateu duas horas Ele foi embora Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck O lobo subiu no telhado Bateu três horas Ele escorregou Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck O lobo subiu no telhado Bateu quatro horas No chão bateu Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck O lobo subiu no telhado Bateu cinco horas Hickory DickBarse Ele se machucou Hickory Dickory Duck Hickory Dick Hickory Dick Não importa para nenhum estranho, minha filha. Tá. Pode deixar, mamãe. Tchau. Ei, coelhinha, abra por favor. Toc, 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 me deixa entrar. Não, 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 eu não vou. Eu não vou abrir, até minha mãe chegar. Ei, coelhinha, abra por favor. Toc, 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 me deixa entrar. Não, 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 eu não vou. Eu não vou abrir, até minha mãe chegar. Ei, coelhinha, abra por favor. Toc, 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 me deixa entrar. Não, 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 eu não vou. Eu não vou abrir, até minha mãe chegar. Minha coelhinha, abra por favor. Toc, 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 me deixa entrar. Sim, 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 eu já vou. Eu já vou abrir, mamãe, pode entrar. Não há nada que eu não possa fazer, porque eu sou valente carro de polícia. Carro de polícia, carro de polícia, super carro de polícia, em que posso ajudar. Eu, 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 um engarrafamento. Eu, 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 eu resolvo isso. Hum, não há nada que eu não possa fazer, porque eu sou valente super carro de polícia. Carro de polícia, carro de polícia, super carro de polícia, em que posso ajudar. Eu, 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 um carro quebrado, eu, 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 vou chamar a julgar. Não há nada que eu não possa fazer, eu sou um valente super carro de polícia. Carro de polícia, carro de polícia, super carro de polícia, em que posso ajudar. Eu, 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 tô vendo o ladrão. Não, esses dons são meus. Eu vou pegar ele. Corre, 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 corre atrás do ladrão. Corre, 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 depressa. Corre, 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 corre atrás do ladrão. Corre, 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 depressa. Corre, 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 corre atrás do ladrão Corre, 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 eu te peguei Não há nada que eu não possa fazer Eu sou um valente carro de polícia Meu, meu, aí estão os seus doces Você trouxe meus doces de volta Muito obrigada, super carro de polícia De nada, é o meu trabalho, meu, meu O ônibus está chegando, baby O que é isso? É a marmita do papai O papai esqueceu de levar a marmita Aham, vamos até o papai de ônibus Andar de ônibus, andar de ônibus Pegar o ônibus Pegar o ônibus Pegar o ônibus É, é O ônibus está chegando, chegando Pegar o ônibus É, é O ônibus já chegou É, é Um de cada vez Suba no ônibus Clim, clim Vamos pagar Estão prontos pra viajar O ônibus está saindo É A roda do ônibus roda, roda E as pessoas vão pra esquerda e pra direita Alguém vai descer nesta parada Tim, tim, tim O sinal está tocando Algum de vocês vai descer daqui Não, não O ônibus, o ônibus Para, para Algum de vocês vai descer Não, não O ônibus farão O que vamos fazer? Vem, cosquitão, com sinal Me desculpe, isso não vai se repetir Toque o sinal se quiser descer O ônibus está saindo Ye, ye, ye A roda do ônibus roda, roda E as pessoas vão pra esquerda e pra direita Já vamos chegar à próxima parada Tim, tim, tim O sinal está tocando Quem é que vai descer? Eu, eu Então o ônibus já vai parar Quem é que vai descer? Eu, eu Espere até o ônibus parar Siga as regras toda vez E agradeça quando sair Tchau, tchau Tchau, tchau Tim! Papai, papai Tua marmita Tim, obrigado por trazer minha marmita Eu vim de ônibus pra cá Bom trabalho, Tim Amei Hank, Hank Acorda Vamos lá pra fora O que houve, Hank? Eu não quero sair Tá muito frio lá fora E se eu pegar um resfriado Eu não vou poder comer tanas Hank Se você não quer pegar Não devia ficar deitado na cama É E o que eu devo fazer pra não pegar resfriado? Faça o que a gente vai dizer E vai evitar o resfriado Por favor, faça o que eu falo Todo mundo, todo mundo Por favor, faça o que eu falo Pra ficar bem Acorde cedo todo dia E aproveite o sol quentinho É tão fresco, é tão bom Você será saudável Por favor, faça o que eu falo Todo mundo, todo mundo Por favor, faça o que eu falo Pra ficar bem Coma sempre que puder Muitas frutas e vegetais É tão fresco, é tão bom Você será saudável Por favor, faça o que eu falo Todo mundo, todo mundo Por favor, faça o que eu falo Pra ficar bem Se divirta todo dia Jogue futebol no campo É tão bom É tão bom Você será saudável Por favor, faça o que eu falo Todo mundo, todo mundo Por favor, faça o que eu falo Pra ficar bem Lave as mãos com sabão Sempre que voltar pra casa É tão limpo É tão bom Você será saudável Saudável E aí, Hank Você pode fazer essas coisas? Posso sim É tão fácil prevenir um resfriado Você está pronto pra ir com a gente lá pra fora? Claro Vamos lá Olá Eu sou o Kiki Eu sou a Milk Puxa, é o Hank Hank O que aconteceu? Vamos ter uma partida de futebol Mas Dois jogadores estão doentes E não vão poder ir O que podemos fazer? Vamos virar jogadores de futebol E ajudar o Hank Baby Bus Transformar em jogadores de futebol Alongue os braços comigo Balance um quadril Alongue as pernas comigo O jogo já vai começar Eu sou um jogador Driblando com a bola No campo de futebol Vou jogar A bola eu vou conduzir Sem parar Pra esquerda pra direita Corre, corre, corre Eu sou um jogador Driblando com a bola No campo de futebol Vou jogar Passa, passa Tô vendo meu colega de equipe Vou passar a bola pra você Vai nessa! Palma, palma, palma pra mim Canta, canta, canta pra mim Grita, vai, vai pra mim Eu quero a vitória Eu sou um jogador Driblando com a bola No campo de futebol Vou jogar Agora eu vou conduzir E no gol eu vou chutar Entrou! Entrou! Fizemos o gol! Uau! Hoje? Opa! Esse e Mil Mil se transformaram Em jogadores de futebol Vamos dar as medalhas Tá bem, sem problema Vou entregar os ovos surpresa Agora mesmo As crianças vão ficar tão felizes Quando elas receberem Ah não! Os ovos! abstraction Super equipe de собственно Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ovos, ovos Onde estão? Onde estão? Onde estão? Ovos, ovos Onde estão? Vamos resgatar Vamos, vamos Com o ônibus de resgate, super ônibus de resgate Lá estão eles, lá estão, achamos os ovos Com a super velocidade vamos voar, voar bem rápido Aqui estão eles, aqui estão, salvamos os ovos Ainda tem muitos ovos nos apóstolos, não dá pra entrar Ei, precisamos do seu ônibus oficina Ovos, ovos, onde estão? Onde estão? Onde estão? Ovos, ovos, onde estão? Vamos resgatar Com o ônibus oficina, o super ônibus oficina Lá estão eles, lá estão, achamos os ovos Vamos pegá-los com a pá, a grande pá de escavadeira Aqui estão eles, aqui estão, salvamos os ovos Lá estão, salvamos os ovos Com o ônibus de resgate Ah, agora sim, tudo pronto Uh, agora eu vou descansar Oba, vamos nos divertir Eu vou, rápido, escondam, pessoal Opa, Donuts, eu quero todos eles São tão bonitos E tão doces Eu quero todos eles Corre, pessoal Corre Não tem Donuts aqui O Donut Vermelho Está fugindo do lobo Olha esse lugar É todo vermelho Onde estão os Donuts? O Donut Amarelo Está fugindo do lobo Olha esse lugar É todo amarelo Vou me esconder aqui Aqui? O Donut Amarelo Está fugindo do lobo Olha esse lugar Olha esse lugar É todo azul Vou me esconder aqui O Donut Branco Está fugindo do lobo Bem ali Vou me esconder Vou me esconder Ei, você veio aqui roubar os meus Donuts? Me diga Desculpe, desculpe Sorvete Sorvete, sorvete gostoso Olá, olá, olá De qual vai querer? Olá, olá Deixa eu ver Sorvete de morango Eu vou pedir Com um chocolatinho Então você pode cobrir Então você pode cobrir? Aqui está Por favor, paci Posso usar o cartão de crédito? É claro Eu quero vender sorvete Eu quero vender sorvete também Está bem Sorvete 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 gostoso Olá, olá De qual vai querer? Olá, olá Deixa eu ver Sorvete Sorvete de paulilha Sorvete de paulilha Eu vou pedir E com muitos confeitos Você pode cobrir Prontinho Por favor, paci Obrigada Sorvete Sorvete gostoso Olá, olá De qual vai querer? Olá, olá Deixa eu ver Sorvetes de todos os sabores Para mim E cubra Com todos os confeitos Assim Para mim Prontinho Por favor, pague Obrigado Puxa Uau! Vê lá, varen! Você vai gostar! Docinho de arroz Redondo e docinho 베th c Ducinho de arroz ED Sh Docinho de arroz Você aceita um docinho de arroz Uma tigela de docinhos de arroz Venha provar, você vai gostar Docinho de arroz, redondo e docinho Nham, 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 docinho de arroz Venha, 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 venha Docinho de arroz, redondo e docinho Nham, 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 docinho de arroz Nham, 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 docinho de arroz Docinho de arroz, docinho de arroz Você aceita um docinho de arroz Uma tigela de docinhos de arroz Venha provar, você vai gostar Docinho de arroz, redondo e docinho Nham, 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 docinho de arroz Venha, 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 venha Docinho de arroz, redondo e docinho Nham, 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 docinho de arroz Nham, 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 docinho de arroz Kiki, olha só, vamos dividir Uau, docinho de arroz Puxa! Crianças, querem um docinho de arroz Legal! Olha lá, é o caminhão de sorvete O meu sorvete preferido é o sorvete sabor de leite Temos vários outros sabores aqui e todos são deliciosos E aí, vocês vão querer experimentar, pessoal? Claro! Picolezinhos, picolézinhos, esse é branco Sou de leite, sou de leite, é tão saboroso Picolezinhos, picolézinhos, esse é vermelho De morango, de morango, é tão saboroso Picolezinhos, picolézinhos, esse é azul De blueberry, de blueberry, é tão saboroso Picolezinhos, picolézinhos, esse é amarelo De banana, de banana, é tão saboroso Picolezinhos, picolézinhos, esse é roxo Sou de uva, sou de uva, é tão saboroso Picolezinhos, picolézinhos, esse é branco Sou de leite, sou de leite, é tão saboroso Picolezinhos, picolézinhos, esse é vermelho De morango, de morango, é tão saboroso Picolezinhos, picolézinhos, esse é azul De blueberry, de blueberry, é tão saboroso Picolezinhos, picolézinhos, esse é amarelo De banana, de banana, é tão saboroso Picolezinhos, picolézinhos, esse é roxo Sou de uva, sou de uva, é tão saboroso São muito saborosos!